E vocês acharam? Eu também acho que aqui no jogo, é uma merda, um chão de TV C, o que vocês acharam? É aqui, tem uma vez que eles acharam, e é tão legal. Eles acharam que o microfone desse sol também, mas que temos no lenço de energia, não sei como é, mas que a gente vai fazer. O que você gosta de fazer, não dá pra ver como é porque a gente tem uma análise especial, mas é que a gente tem algo muito ruim. Eu tenho uma fria que não está em portão moua sem falar com o filho da sua vontade. Então, com a frase que ela ia falar com as pessoas. Mas não tem isso ali. Não tem isso ali. Porque eu sei antes de não sair da sua vida, porque ela não vai passar. Eu acho que é muito difícil e não vai passar a minha vida. Não é uma fria que eu estou fazendo isso, mas eu não tenho certeza de que não está você? Então, eu não tenho certeza. Você não pode me ajudar a ter essa mustache. Você não pode me ajudar a você fazer mais demais. Depois, com ele afastado... E quando ele não CHU nesse movimento, e como pra sempre, possivelmente silent. Meus amigos, tem issoglich aqui! Então, o que é isso aqui? Isso é isso aqui, não? Ele faz isso aqui? Ele gostanta. Obrigado. 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 Bendito. Um. Mm. Um. 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 e como reportamos e se um simplesmente reporta se interna uma gestão ativa e um plan de melhoras, me parece que não sirve então em 2018 a esta parte, temos implementado uma quantidade de indicadores começamos com FII seguimos com Sarsby, agora nós estamos planteando o que é o que vai haver que fazer com respeito ao cambio climático nós estamos estamos em um setor em uma indústria que tem impactos evidentes e importantes em termos de energia elétrica, por suposto e de uso de água de energia renovável que não tem impacto por conta da educação que tem que monitorar a comunidade então, todas essas são questões que abordamos e que temos este espírito de melhor economia como que fundamentalmente é de suma bastante comparação a audiência muito obrigada a gente 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 que não tem que ter a gente de novo o que faz automatically a gente a gente a gente bota da gente a gente que não pensa, porque para mim, o que é sempre posto de sustentabilidade, que é me levantar a mano um fioto. Sim. Um pouco. Os pessoas são representantes, mas não são representantes, mas não são representantes, mas não são representantes. Se você tem uma página de 40, que estão trabalhando com a mí, e você tem um pouco mais. Bem. Tem uma boa reflexão, não? E aí A gente já está aqui trabalhando. Ana, eu já me ligastei um pouco. Esse é o que nós vamos contar um pouco. Obrigada. Um abraço. 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 Nossa senhora comunidade. Nossa senhora de construção de Climateger. dry agosto. Nossa Senhora de 100,000 muniões e outros esses outros thingados gebautinhos e taraf da construção. Há umaela�� ser uma l pressão grande e nós nas sua nova 돼vida Fucking science e pra everywhere. Urete. Pasamos para a segunda parte. 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 Pasamos para segunda parte. Pasamos para segunda parte. Pasamos para... Pasamos para segunda parte. Pasamos para... Pasamos para... Pasamos... Pasamos para... 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 Pasapamos para... Pasamos para... Pasamos... Pasamos... e que ainda não se acalte a gente a gente, a gente que não se acalte a gente. E a gente que acalte a gente que nos ajudamos a nossos colegas, nossos clientes e nossos alianos para não resolver os seus pactos. Então, eu vou te dar um representante do Instituto Interamericano. para a redução do risco dos santos. Eu vou contar que não tem a apresentação, mas me importa se eu conto igual. O Instituto é uma iniciativa que surgiu na Argentina no ano 2018-19 como grupo de profissionais de diversas diversos espaços, profissionais, ingenieros, atropólogos. Como todos, como trabalhamos no sector público como um outro, como se parece de alguma incendia de uma sociedade na região de Arquipurún. A partir do que a partir do que a partir do mundo é o que o que já é o caminho do crime, que é como o que está dentro de empresas da amenazas. Uma é o outro que é que é a região da região da área da sociedade com o que já passou com o cambio climático. Então, em outra hora, o que estão contando as empresas e trabalhamos de sua competência no Brasil em Chile desde o ano passado, nós nos conhecemos em Interamericanos com representantes em Chile, com território, em Estados Unidos e outros países em Rio de Janeiro e fizemos o trabalho com o FCA Pro, com a organização de profissionais com os professores e com os professores para que qualquer profissional não tenha disciplina com os professores e com os professores e, em particular, uma das acções que eu acho que é a produção da riqueza educativa com os professores com os professores da apresentação que são uma coleção de livros fechados em Japão com uma organização de profissionais também que é um lugar dedicado à produção e redução de riqueza e são os livros infantis que se formam um público de lado real e no se alegrar de cada um como um poder existente onde a inteligência do mercado geográfico e a avançada das amenazas tem que ter um sistema geográfico preferencial de amenazas para que tenha descober as amenazas para que tenha descober as amenazas para que tenha cifre e também estamos tomando a consciência que esse projeto da cifre da cifre da cifre e da cifre para reduzir os problemas que hoje tem no caminho climático é na verdade há alguns trabalhos que se fazem de profissionais como por exemplo que temos trabalhado com o setor público privado e com o compromisso das cifres com os vecinos que vão estar impactados na fronteira do Rio de Janeiro por exemplo temos trabalhado em várias consultorias da venezuela para o que é a continuidade do Rio de Janeiro que é a avançada das amenazas similares tecnológicas sobre todo a negociação da história e logística etc. assim que os invito a que nos visiten dentro da página web que é www.icarrg.org e espero que nos acompanhamos com a extracção que é o precioso que não parece nenhum lugar que é o problema da construção da sociedade da presidência comunidade da presidência normalmente que se faz no sector público ou no sector público para reduzir os espectadores que parece que son também é ciencia ficção que é chegando a la cultura de as famílias através da educação e cierra aí está pegando o microfone ok está pegando o microfone é muito interessante o trabalho tem que discutir um pouco eu gostaria de perguntar de algo para te perguntar que tem 24 grados com a extensão 8% a menos nós temos que enfrentar as empresas na Argentina em questão de previsões na Argentina quando estão trabalhando está abierto em Argentina em questão de previsão na Argentina é 라 que não precisa que não seja que isso essa vallola vamos lá por suŲiro Dyada que é no sé no segundo ciclo o segundo ciclo anual de calor o dia 1 da rua de calor temos visto que em vez de 2021 foi um dia que a pandemia se nos passou de vista que as temperaturas em um lugar no plano de 2021 alcançar primeiros históricos é um dia 1 no plano de 2021 nas Américas por um lado, agora no ano passado o ano passado foi uma situação de diferença de calor com temperaturas históricas o nome da Chacón é um dia 1 da rua com números de 40 grados em algumas cidades de cada um dia é um fenômeno que chama carácter eu sei se tem que haver que a ciência da atmosfera e do que um pouco, um pouco, um pouco um pouco, um pouco, um pouco de um tempo, o que a pessoa que a pessoa que a pessoa é a uma lei que envia o consumo energético que envia a ciência de saúde e isto tem um grande impacto nas empresas e nos serviços de saúde E então, primeiro, os estudos dos distintos serviços de biológicos, o que eu acho que é interessante, que se chama Abeno e Póntires, que é o que tem a ver, é o que tem a ver, é o que tem a ver, é o que tem a ver com o sistema de Naciones Unidas, e os outros mundos, para o mundo da liberdade, com a relació a esses fenômenos, e que é o que tem a ver, 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 E está chegando ao lado do fenômeno de cínico, de sequias e inundações e produtores que vamos ter desde a região, em particular na Argentina. Desde o período de sequia, vem agora a grande chuva. Eu acho que isso tem a ver diretamente com o produto de uma empresa, com a generação ISU, com a empresa para sostenermos o negocio. Também é a minimização da chuva de calor, mas em contextos onde talvez até a frente a primaria de produção se não vai ser afetada, não? Não, me insiste a falar de algo. Há sido um pouco mais de um ano ir a San Juan, que nos reunimos com a EUSEC, que é o Instituto do Provencial de Energía de Crican, e estávamos de festejo porque havia ajudado muito. E havia uma... Nós não nos damos conta, mas nós não nos damos conta, mas essa quarta sequia ficou fortíssima e tinha que continuar com fichadas. E este ano, quando eu volví, ele me disse, bom, pode sair de água também. Ele disse, não, não estamos para nada bem, porque a água se absorveu, toda essa ameaça, toda essa água... Então, eu, de novo, digamos, a, a... 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 a completar os pichos com a quantidade de agua que... que se necessitava. A partir de... que... o que vocês, que está atual, e, por exemplo, nós temos uma central térmica que está na Mieno, localizada até a Mieno, em... que é a Miena, em Reginamento São Paulo, que é a Baca Miena ainda, que está na Miena que está no Marca, mas nos temos utilização de água de um Aten, e estamos pensando que, em algum momento, vamosiada nosso cuá announcements da água Há todos os protocolos no modo de dizer a matriz, e para que as empresas empecemos a reportar quais são os riscos sintéticos a que vamos estar suficientes a fazer um trabalho de perspectiva para começar a prepararmos e ser mais presidientes a esses campos. Então, eu acho que isso é urgente, não todas as empresas, porque nós temos feito o técnico, mas também é urgente o que está sendo Adonai a respeito do resultado de valor. Nós estamos reportando alcance 1 e 2, mas também temos 3, mas eu acho que o tema de começar a trabalhar isso com as empresas mais chicas, que nos proveem de os insumos em nossa área de valor, é urgente porque, no, nos cambia acerca de essas campas dentro do mundo. ... ... ... E este livro do livro, como eu ia dizer, é o que ele foi substancial justamente que os filhos são temperaturas extremas e os chicas são secas e humedas. E entre parêntesis, o retiro a vinho, eu escribiu um livro há 111 anos na província de Buenos Aires, onde já contava que não ia ser assim, ou seja, é que ele foi preparado novamente. O livro de Comunidade é a pergunta do dia seguinte, em 22 ou em 21, No, porque no temor ou não oление. Então, é chamada de que teve maior centavos da apagação cultural em último ano. Então, o caso, é cobertura de segurança de origem natural. E, depois, o capítulo 4, que teve essas duas entrevistas e foi no outro centavos da tristeza, que são as avaliações de contabilidade. O debate de contabilidade. E foi apenas 1,5%, a 1,5%. E, depois, 1,5%, quase saiba 1,4% do contrário. e a gente vai fazer uma situação de colaboradores mais depois de um desastre de origem natural. Eu acho que parece muito relevante porque tem que ver com isso, com como se faz resíduos entre as amenazas. Já tem que estaria, uma coisa que eu ia dizer, que uma e dois relevante que nós temos que estar em uma tienda é o negócio de agropecuária. Não estamos falando do grupo de pessoas que trabalham onde é esse porque tem que ver com iniciativa internacional, que nos puestam a uma boa parte, mas também estamos falando do cenário de negócio muito complicado e com os temas da agência, a agência climática. Neste caso, estamos fazendo hincapié. Bom, o que eu ia me estar com um pouco bem, porque eu tenho uma pergunta que também o que eu desejo um pouco totalmente positivo. E em uma parte da empresa, geralmente, está com uma empresa de transporte, uma empresa de inteligência, que tem uma boa parte das instituições, que a gestão de sua empresa, a redução de sua empresa, a redução da sua empresa de transporte, para diversos clientes de muitos segmentos. Eu passei aqui na companhia. Quando eu passei aqui na companhia, eu vengo do segmento dos placuros. Há uma ou duas companhias clientes, que nos pediam medicamentos de funções. Um ou dois, e um excel. Então, eu passei aqui na companhia, para fazer isso, que todos os sistemas da companhia, que a companhia nos pediam, que agora recebiam melhor capacidade de resposta. Agora temos aproximadamente 50 períodos por semestre de auditorias ambientais, sociais, e assim, temas gêneros, e diversidade. Essa é a parte positiva de transmitir. Assim como a urgência da companhia, nós temos que fazer a companhia, mas as cadenas de valor, as empresas que estão na parte de valor, uma vez mais, são exigidas, mas porque, a companhia da companhia, a companhia da companhia da companhia, das truckulais ter princípio, essas estratégias do meu keep etc, a companhia do meuame, alguns são exigidas na população de compra. Adela, se wrench do quieren, vocês fazem estratégia, ou você faz da estratégia, que eu faça mais uma estratégia? Todos nós fazemos estratégia, enquanto arranca o ano, no termina o ano, porque nós temos daığım parte se preocupando das estratégias nas e e o que se eco catá smarter em gradual, das torne o verdadeiro, em final do mod posição queIM, al Nahé, até 35 ism future, só que 있어 man mais, Me parece que o mais difícil para nós é integrar os objetos que a gente está igual. Ou seja, a questão de sostenibilidade pode ser algo lindo que temos encontrado, deve ser integrado na negociação. Mas integrar esses objetos, esses pontos, que são de mais largo prazo, ao momento de tomar a decisão de negocio, hoje, é o que nós temos encontrado. Me parece que é um desafio que toda empresa toma consciência do trabalho. E diria que isso continua no trabalho? Se vai fazer uma pergunta rápida? Que se vai fazer? Sim, sim. Para mim, me preocupa, que é uma rapidez com a que temos que acelerar? Não, não, eu estou muito negativa. Não, não, eu estou muito negativa. Temos que acelerar já. E por que foi que o cliente tínhamos que baixar um 3 ou 4% na flecha? Você disse, não, é como eu. Não, não. 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 Não, eu tenho que cuidar de um ântimozego, e eu vou fazer essa oportunidade, e eu vou fazer a linha, a iniciativa de uma organização que são as que chegam em motivação sobre o que vai passar e o que... Eu vou lembrar que não se mostram agora, que é verdade, mas já estamos fazendo um problema e essa aceleração que devemos ajudar todos, não só os órgãos, mas todos os amigos da Tiana Valor, para ajudar a todos os outros. E muitas vezes, a necessidade de motivação para levar a cabo essa evolução. Como sempre, é um cambio de hábito, como sempre, a gente tem deficiência da linha, e a gente não trabalha com as perguntas, pois assim, é uma coisa muito grande, assim, é uma coisa muito grande, porque é uma coisa muito grande, essa é a minha preocupação, porque... Eu quero contar uma preocupação sobre a intenção, porque todo o que tem que ter uma preocupação da uma dúvida, e clipei aqui no f gente, um candidato, pra ajudar jurevamente a levar o 않은 em como se lembra dela. e o que eu sei que é uma propriedadeira com a gente que a gente tem uma propriedadeira e a gente tem uma propriedadeira de políticas que é um problema, porque eu não vou colocar um 70% de mulheres, porque a gente está vivendo uma área que não tenha conseguido a propriedadeira, a propriedadeira, a propriedadeira Obrigado.